Oi, meus amores! Olha só, convidado especial aqui, porque o tema vai ser polêmico, tá? Felipe, fala do seu canal. Ai, gente, que porquê... Deixa eu limpar minha boca. Felipe vai falar sobre ex-gay. Você acredita que possa ter uma pessoa que seja ex-gay, minha gente? Deixa eu te falar um negócio. Existe ex-gay ou não? Óbvio que não. Eu também acho que não. Existe talvez um gay frustrado que tentou virar hétero, mas não é, entendeu? Existe um gay que talvez se descobriu bissexual e agora se relaciona com os dois. Mas uma pessoa que uma vez teve atração por homens ou por pessoas do mesmo sexo, nunca vai deixar de sentir essa atração. Ou ela nunca existiu. Você é gay assumido? Sou gay assumido. Assumidíssima. Você descobriu quando, como, como é que foi essa pessoa? Cara, acho que todo gay sabe que é gay e a partir do momento que entra na puberdade começa a ter os impulsos sexuais. Eu já discordo. Eu acho que na infância você já identifica que seu filho pode ser gay. Sim, exatamente. Antes da... Durante a infância ele já apresenta alguns sinais. Pode, pode apresentar, sim, mas é tudo uma suposição. Ok, uma suposição. Nesse caso é tudo uma questão de porcentagem. Sim, mas já tem três jeitos. Já tem... Pode ser. E o Freud já falava isso. Pode ser. Não, eu sempre fui uma criança bem afeminada. Exatamente. Já gostava de coisas mais femininas e etc. Sempre foi assim. Eu já sofria bullying na escola antes de esquecer de saber que eu era gay. Porque eu era diferente dos outros meninos em questão de habilidade com esporte, etc. Eu acredito muito nisso. Sim. Eu até acredito que o gay tem uma coisinha aqui no cérebro. Diferente. Diferente. Que isso também está ligado a alguns talentos que isso é uma coisa muito... Existe uma porcentagem muito grande que é assim, mas existem exceções. Existe aquele gay que não mostra indício nenhum. Sim, total. Existe também aquele hétero que às vezes é um pouco mais afeminado e que não é tão ligado a esportes, mas isso não quer dizer que ele deixa de ser hétero e continua sendo hétero. Sim. Mas no geral, acho que existe sim. E uma outra coisa, a sociedade encobre muito essa questão da orientação sexual da pessoa. Por exemplo, eu tenho casais, eu conheço casais, que o cara é casado com a mulher, mas ele prefere a orientação sexual dele de ter um outro homem. E ele tem a relação com outro homem, mas mantém o casamento por várias questões financeiras, por várias questões sociais. Mas a mulher sabe e concorda com isso? A mulher não sabe. Ou seja, faz escondimento. Exato, mas isso é um plano que passa pela cabeça de muita gente. Eu, por exemplo, já pensei nisso. Ah, é? Quando eu era gay e eu não queria ser gay. Você não queria ser gay? Eu não queria ser gay por essa questão da sociedade. Da sociedade, tá. Eu não queria sofrer preconceito, eu não queria que a minha mãe se decepcionasse comigo. Sim, isso, sim. Eu não queria passar na rua e todo mundo ficar olhando pra mim. Sofrer violência. Exato, eu queria ser uma pessoa assim, normal, tipo, sabe, misturar melhor com a galera. Então eu pensava sobre isso, eu pensei sobre viajar pra longe pra minha família não saber da minha sexualidade. Eu pensei sobre me casar com uma mulher e depois ter algumas coisinhas por fora. Só que é errado, né? É errado. Isso é tudo uma questão de falta de aceitação. Eu acho que isso não pode ser aceito como um comportamento padrão. Ah, não, faz isso então. Casa com uma mulher e tem a relação assim. E tem a relação. Não, não é errado. Tá muito errado. Tá muito errado. E é a questão de você mesmo se assumir. É erradíssimo. Porque o cara não é, o cara não é hétero. Não é, nem não é sexual. Sim, 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 concorda. Agora, essa questão de você ser ex-gay, de você querer converter até aquela pessoa que é gay, que tem sua orientação como homossexual... Eu não sou ex-gay, eu não sou ex-gay. Não, eu sei. Ele já falou, ele não é ex-gay. Ele só falou sobre essa questão de ser gay, ex-gay, como uma crítica mesmo. Exato. Uma ironia. Exatamente. Mas é isso que eu tô te falando. Tem pessoas, e principalmente algumas religiões, que pregam isso como uma realidade, claro. Que existe a questão do ex-ser-gay. Minha gente, caceta, não tem como converter uma pessoa que já tenha aquela orientação. E acredito que essa pessoa já fez de tudo o que ela podia fazer pra não ser. Porque grande maioria, 95% dos ex-gays não querem ser gay. Então, antes da pessoa chegar no ponto em que ela se aceitou, em que ela se assumiu, ela já fez de tudo. Eu já fiz de tudo. Já fez macumba, já rezou, já pegou mulher, entendeu? Pra ver se conseguia. Eu já fiz de tudo, gente. Você já pegou mulher? Já rezei muito. Você já pegou mulher? E aí, você gostou? Duas. Você chupou uma periquita lá? Não, Deus me livre. Nunca? Você não chupou periquita? Todo mundo sabe. Mas você já beijou a mulher? Eu tenho medo de buceta. Pra mim, buceta é tipo um alienígena, assim. Sério? Acho o corpo da mulher maravilhoso. É isso que eu já ia te perguntar. Você viu o corpo da mulher? Já, já. Você já teve relação sexual com a mulher, não? Nunca fiz a sua periquita lá? Não, só quando era bem pequenininho. Bem pequenininho, tipo 12 anos. Aquelas brincadeirinhas de criança, né? Brincadeira de médico, essas coisas, né? É, tipo essas coisas. Mas depois disso, não. Nunca tive... O que você acha, assim, mais difícil hoje pra essa comunidade? Eu acho que eu tava no pensamento que eu não terminei. Qual foi? Ah, concluindo só. A maioria dos gays já passou por todo esse processo de tentar mudar. Então você fazer com que ele passe por esse processo novamente não faz sentido nenhum, entendeu? Mas infelizmente essa alienação e essa pressão por parte da religião de... Tu é gay, tu vai pro inferno. Tu é gay, tu não é merecedor do reino dos céus. Tu é gay, tu é diferente de todo mundo. Tu é uma aberração. Isso é uma praga que veio da sua família. Isso é uma maldição que caiu sobre ti. E infelizmente muitas pessoas caem nesse papo e se sentem culpadas. E é muito errado você ousar da culpa de uma pessoa, você ousar do sofrimento de uma pessoa porque essa pessoa não quer ser gay. E você ousar de toda essa tristeza pra tentar fazer com que ela mude uma coisa que ela não quer mudar. É pronto. Mas você não queria pra ir? Passei talvez 10 anos sabendo que eu era gay, mas eu não queria, eu tava fazendo de tudo pra mudar isso. Mas você não queria ser gay porque você já tinha tomado a consciência que você era um pouco diferente dos seus amiguinhos. Então... Todo gay passa por isso. Nenhum gay cresce sem saber que é gay. Sim. Vai saber que tem alguma coisa diferente entre ele. Que vai sentir atração pela pessoa do mesmo sexo. Pela pessoa do mesmo sexo. Agora, você disse que começou a se relacionar com pessoas há um ano, é isso? Exato. Foi quando eu chutei balde, taquei o foda e assim tudo. Você falou pra sua mãe, seu pai, todo mundo? No mesmo dia. No mesmo dia. Eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal que vocês podem ver. Como foi isso? O nome é Fernando Scareu e a minha aceitação. Porque foi por causa de um youtuber. Foi bizarro isso. Foi por causa de um youtuber. Eu tava nesse processo que eu te falei de que, ah, não quero ser gay, vou me mudar. Sim, sim. Vou arrumar uma mulher. O que eu vou fazer pra esconder isso, né? Sim. E daí eu comecei a acompanhar um youtuber que falava sobre esse assunto, sobre a homossexualidade, sobre a aceitação dele, sobre ele estar no mesmo processo. De transição, né? De transição no sentido de que, ah, não se aceitava e acabou por se aceitar. E eu ouvi aquilo e me inspirei. Falei, também quero. Também quero ser feliz. Também quero te pedir. A gente acaba servindo de inspiração para as outras pessoas que estão ali. Sim, exato. Que estão ali ouvindo e tomando, no caso, você ou eu, que a gente se abre aqui no YouTube, como essa referência. Mas, ao dizer para o seu pai e sua mãe, qual foi a primeira reação que você teve? Que eles tiveram na verdade? Minha mãe ficou em choque. Minha mãe no começo ficou em choque. Ela ficou assim, não tô entendendo, mas me abraçou e tal. Foi um momento super emocionante, assim. Eu nunca imaginei que ia passar por aquilo. E foi num dia que eu decidi, no mesmo dia. Eu acordei um dia e falei, vai ser agora. Eu não planejei nada, não fiquei pensando sobre aquilo. Você não vai falar? No mesmo dia eu decidi que ia fazer aquilo, eu fiz. Ela sabe que eu não vou mudar. Eu acho que já tá na cabeça dela que eu sou assim. Ele não vai ser ex-gay, gente. Ele não vai ser ex-gay. Inclusive, quando minha mãe viu esse vídeo, quando minha mãe viu o título desse vídeo, ela disse que ficou feliz. Que achou de você? Ela disse, ai, hoje eu acordei de manhã e por um minuto eu fui a pessoa mais feliz do mundo. Ele se converteu. Mas depois eu assisti o vídeo e não era bem assim. Mas, cara, não existe nada melhor do que se aceitar de que... A sua mãe quer que você seja hétero, mas é você que vai estar se relacionando com outras pessoas. É você que vai estar vivendo aquilo. Então não deixe de se influenciar pela decisão de outras pessoas. Quem quer que seja, sua mãe, seu pai, seu avô, seu tio, a pessoa mais importante do mundo pra você. Ela não vai estar vivendo, ela não vai estar sentindo as coisas que você está sentindo. Então não se ponha numa situação onde você está sofrendo e se bloqueando, sabe? Se machucando por dentro por outra pessoa. Não faça isso. E eu falei sobre isso aqui no canal também. O card vai estar aqui, se você quiser, sobre essa autoaceitação. E é importante você realmente fazer o que você gosta, se sentir. Agora, claro, com cautela. Tem vontade, claro, claro. Tem que fazer com cautela também, com respeito, pra não ofender as outras pessoas, né, gente? Acho que isso é importante. Enfim, ex-gay não existe. Seja você, né? Seja quem você é na sua essência. Vamos ferrar o vídeo. Todos aviões. Deixa eu passar o avião e a gente dá um tchau. Faça o que você tem vontade. Faça. O que você tem vontade. E lembra de se inscrever nos nossos canais. Dá o seu joinha e comentar aqui embaixo, viu? O bom da vida é amar, transar e gozar. Beijo. Os links vão estar aqui dos canais. Tchau. Tchau. Tchau.